A Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos promoveu no último dia 25 um evento em alusão ao Outubro Rosa, com diversos serviços de beleza e palestras sobre a prevenção ao câncer de mama. Confira na matéria como foi o evento. Doutora Kátia, hoje nesse lindo evento organizado pela Comissão da Mulher Advogada, estão sendo distribuídas essas cartilhas. Conta um pouquinho mais para a gente. Então, essas cartilhas foram feitas pela nossa coordenadoria, que vai de Bertioga até Peruíbe, das presidentes de Comissão da Mulher Advogada. Então, essa coordenadoria regional, que é feita em todo o estado de São Paulo, são 23 coordenadorias, e nós recebemos essa missão da nossa presidente Kátia Bulos, que é a presidente estadual da Comissão da Mulher Advogada, em relação ao Outubro Rosa, fazer uma cartilha em benefícios e direitos da mulher portadora de câncer. São direitos e benefícios, é isso? Tudo que elas têm direito com relação à legislação, por serem portadoras dessa doença? Sim. Então, nessa cartilha contém, no caso da nossa região, da Baixada Santista, todos os locais de auxílio à portadora de câncer, os benefícios e os direitos, estão todas discriminadas na cartilha. Então, nós fizemos, pela Comissão da Mulher e pela regional, estamos distribuindo em todas as subsessões da Baixada, de Bertioga à Peruíbe, da região, e também disponibilizando digitalmente no site da OAB Santos. É www.absantos.org.br. Aqui é um pouquinho de tudo, mas para a mulher que já é portadora da doença, certo? Sim, ela é portadora da doença, então ela tem aqui todos os benefícios e os direitos que ela possui com a característica de portadora não só de câncer de mama, pelo Dr. Rosa, mas também de qualquer, portadora de qualquer tipo de câncer. Parabéns pela iniciativa. Agora eu vou liberar a Dra. Kátia, que está acontecendo ali uma palestra super interessante. E, claro, depois você confere tudo no nosso canal do YouTube ou no nosso site. Fica com a gente. Conversando com a Dra. Isabela, que organizou tudo isso daqui. Conta um pouquinho para a gente o que a comissão preparou para esse dia tão especial. É assim, o Outubro Rosa é um mês de conscientização. E o que a gente pensa é que a maioria das mulheres, ela está sempre na fila, em último lugar. Primeiro ela vai cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, né? Aqui a maioria somos advogadas e está aquele monte de pilha de processo, de prazo. E a gente fica sempre para depois. Então hoje é um dia que a OAB está dando de presente para todas as mulheres, para ela poder descansar, relaxar, se cuidar. Todas vão sair daqui lindas, maravilhosas, se sentindo bem. Nós temos aqui agora uma palestra falando sobre relaxamento com barra de axis. Nós vamos ter depois uma palestra com uma personal organizer para falar como a gente pode organizar melhor a nossa vida. Nossa, é preciso. Sobrar mais tempo justamente para a gente se cuidar. E depois, por fim, nós vamos terminar com uma médica ginecologista, a doutora Fernanda Nassar, que vai falar um pouquinho sobre o câncer. Mas como o câncer é um tema pesado, é um tema difícil, a gente procura fazer tudo muito alegre aqui, muito leve. Então, para que a gente não fique constrangida, temerosa, de não, eu vou ter que falar sobre isso, não. É um clima de festa, é um clima realmente alto, astral. Então vamos comemorar, vamos celebrar a vida, vamos sair daqui todas lindas, vamos aproveitar. E no final nós vamos ter um happy hour aqui para todos confraternizarmos. São todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença, obrigada pelo apoio, pela parceria de vocês. A gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho e quando diagnosticados bem desde o início, 90% dos casos de câncer de mama tem cura. Doutor Matheus, é um papel do homem também falar desse assunto de prevenção ao câncer de mama? Claro, com certeza. Nós precisamos multiplicar a informação. Quando se fala em prevenção é sempre muito importante essa multiplicação de informação. E é justamente isso que a OAB pretende com esse evento de outubro rosa, que se repete ano a ano e que é um sucesso, conscientizar as mulheres que façam a prevenção. O mesmo deve ser com o homem também. Assim como o homem tem o novembro azul, a mulher tem o outubro rosa. Mas as mulheres são mais conscientes. A gente percebe que uma participação maior das mulheres. As mulheres parecem mais informadas e mais preocupadas com a prevenção. Então daí a importância de eventos como esse, né? Não só para prevenir, mas para informar também. Sem dúvida, sem dúvida. A base, o primordial para a prevenção é justamente essa informação, né? Essa multiplicação de informação que vai fazer com que a mulher tenha conhecimento das medidas preventivas que deve tomar. Porque isso já foi, já é divulgado maciçamente que, quando diagnosticado a tempo, a chance de cura é de quase 100%. Então é primordial essa prevenção e a OAB pretende justamente com essa campanha de conscientização trazer, lembrar, né? Lembrar a mulher da importância da prevenção. Prevenção é sempre o melhor caminho e você fica com a gente que ainda tem muito mais. Doutora, uma iniciativa como essa, um evento promovido pela Comissão da Mulher Advogada, quão importante é a informação chegar a tempo de que a mulher possa se prevenir de uma doença tão cruel como é o câncer, né? Olha, eu acho maravilhoso. Eu já fui regional também da Comissão da Mulher Advogada. E nós há anos a gente luta para que sejam participadas as mulheres e aos homens também, né? Sim, sim. E aos homens também, da necessidade de você fazer os exames e tudo mais. Este evento todo ano é feito e ele nem assim consegue alcançar o que ele se propõe, né? Que é a informação à mulher e principalmente à mulher advogada, né? Então, eu acho que elas estão de parabéns. Eu sempre prestigio porque eu continuo na comissão. Primeiro que eu estou de conselheira, então sou membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada. Participo em São Paulo, participo aqui e participo nas outras subseções também, porque é muito importante. A mulher tem que se tratar, a mulher tem que ver que às vezes você não percebe e que ele aparece. Então, às vezes é tarde. Então, a informação é importantíssima. Então, vamos seguir a dica da doutora. Vamos todo mundo ficar atento. Prevenir é sempre o melhor remédio. Vocês continuam com a gente que o evento está só começando. Rosângela, que honra ter essa parceria da Alpharmacêutico num evento tão importante como esse de prevenção ao câncer de mama, né? E a gente nota que hoje em dia as mulheres estão cada vez mais se cuidando e tem a importância da pele, do cabelo. Qual a importância dessa parceria para você também? Na realidade, hoje, acho que o conceito de beleza está muito mais relacionado à saúde. Então, é impossível você se sentir bela e estar bem consigo mesma se a sua saúde não está em dia, né? Hoje a proposta é realmente cuidar da beleza, mas sempre relacionada à saúde da pele, à saúde dos cabelos. E a gente sempre traz uma informação, né? O verão está chegando e a gente está trazendo uma proposta nova de prevenção com a fotoproteção, mas já tonalizando de acordo com o tipo da sua pele. Então, fica bem interessante. Eu fico com um pouco de vergonha que eu não sou muito fã de protetor, mas eu conheci hoje aqui um pigmento que você coloca no protetor que você mais se adapta à sua pele e ele fica com o tom da sua pele, como se fosse uma base que você coloca dentro do protetor que você usa. Exatamente. Na realidade, hoje, os fotoprotetores, eles têm, como é que nós podemos chamar, são cosméticos ou dermocosméticos, porque eles têm uma ação multifuncional. Além dele hidratar, ele vai proteger a sua pele e, nesse caso, ele vai tonalizar. Esse pigmento tonaliza. Então, você, em vez de usar vários produtos, você usa um produto só, com uma durabilidade maior, estando protegida com a pele hidratada e com uma aparência muito mais bonita também. Daqui a pouco, vocês vão saber se tudo isso é verdade, porque eu vou bem aqui provar, eu quero testar o fotoprotetor no meu rosto. Sempre lembrando que prevenir é o melhor caminho, é o melhor remédio. Farmacêutico, muito obrigado pela participação e pela parceria. Obrigada a vocês por apoiarem e divulgarem o evento também. Acompanha tudo no nosso site, no nosso canal do YouTube, vai ter muito mais. E se o evento de hoje é de prevenção, a gente pode falar sobre tricologia. Muita gente não sabe o que é, mas a Eri está aqui agora, nesse momento, fazendo uma avaliação, né? Sim. O que é tricologia? Muita gente pergunta, né? Tricologia é a ciência, é o estudo dos cabelos, né? É um profissional que tem o conhecimento de verificar o que está acontecendo com o couro cabeludo e principalmente com o cabelo. E o que está acontecendo nesse couro cabeludo aí, que ela tem tanto cabelo? Ah, é um couro cabeludo que está precisando desintoxicar, né? Está com um pouquinho de placas brancas, tem que tomar mais cuidado com xampus. E depois eu vou estar explicando melhor para ela como utilizar o xampu dia a dia, né? Os condicionadores, enfim. É um profissional que tem o conhecimento de explicar para o paciente o que ele deve utilizar nos cabelos e no couro cabeludo. O Eri, a gente deve procurar um tricologista só na hora que a gente percebeu que está faltando alguma coisinha aqui no couro? Ou qualquer pessoa que queira um cuidado, uma prevenção, pode já procurar para fazer um tratamento, uma avaliação, identificar se tem como melhorar a saúde dos fios? Como procurar um tricologista, né? O paciente já está cansado de estar tomando vitaminas, está passando medicações e não para a queda do cabelo. Ele é aí que está na hora de procurar um tricologista para poder avaliar melhor e ver o tipo de tratamento correto que deve ser feito. Que advogado deixa sempre tudo para a última hora não é novidade. Dá para a gente organizar a nossa vida também para que as coisas fluam melhor? Sim. A organização, ela começa pelo meio físico e ela tem um reflexo muito importante no emocional das pessoas. Sabe que às vezes quando eu estou em casa, que eu organizo, sei lá, eu abro alguma gaveta, tiro tudo e depois eu guardo tudo, rasgo papel, jogo fora? Me dá uma sensação de alívio, de dever cumprido? Mexe com um pouco do nosso, com aquilo dentro? Dá uma sensação de algo de bom feito, não dá? Isso mesmo. A organização, ela tem esse objetivo, tornar a vida leve, prática e funcional, tornando tudo muito produtivo. O dia a dia do advogado, da advogada, hoje qualquer mãe, mulher, empreendedora é sempre super corrido. Uma boa dica é fazer uma sessão de relaxamento, mais uma parceria hoje aqui nesse evento de prevenção ao câncer de mama, a clínica Luisa Sato, cuidando aqui, fazendo o pessoal relaxar, cuidar um pouquinho da mente, só de olhar, dá vontade de sentar aí e eu também vou ficar na fila. Tem palestra sobre câncer de mama, tem massagem, tem tricologista e tem alguma coisa que toda mulher gosta. Curso de auto-maquiagem, hoje mais uma parceria bacana aqui no evento. As meninas da Mary Kay estão ensinando às mulheres algumas dicas e truques de maquiagem, que é alguma coisa que também faz a nossa autoestima subir lá pra cima. E agora eu vou conversar com a doutora Fernanda Nassar, que também é minha médica, e hoje está aqui na UAB para fazer uma palestra sobre saúde feminina. O que você vai falar hoje aqui nesse evento de prevenção ao câncer de mama? Então, Carol, a gente hoje vai abordar alguns assuntos referentes aí à questão dos exames que precisam ser feitos, de todos os cuidados, pra que as pessoas e pra que todas as mulheres aí se conscientizem da necessidade de fazer os exames ginecológicos de rotina, como por exemplo, o ultrassom de mamas, o preventivo, que é o papanicolau, a mamografia e alguns outros exames que a gente vai acabar conversando um pouquinho mais na palestra também. Doutora, muita gente fala do auto-exame, né? É importante, claro, fazer um auto-exame, mas com relação aos exames que a gente faz nas clínicas e nos hospitais, com que periodicidade a gente deve fazê-los? Normalmente, os exames devem ser feitos anual, né? São de realização anual e é óbvio que se a paciente entre um ano e o outro, ela sentir algum nódulo, sentir algum sintoma estranho, ela deve imediatamente procurar o seu médico, o seu ginecologista. Quanto antes ela descobrir alguma coisa, mais fácil a chance dela se recuperar, né? Com certeza. Então, aí você comentou um pouquinho do auto-exame, né? Sim. O auto-exame, ele só vai detectar um nódulo grande. Que já vai estar mais avançado. Mais avançado. Então, por isso que a gente necessita dos outros exames laboratoriais, exames de imagem, para que a gente consiga aí detectar uma fase mais recente, não tão avançada e conseguir dar um tratamento mais eficaz para a paciente. A doutora Fernanda está falando da importância da prevenção dos exames e depois você confere tudo, ela vai dar algumas dicas, você fica acompanhando com a gente. Doutora Fernanda, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana. Depois você confere no nosso site e no canal do YouTube. Mindfulness é a palavra do momento, todo mundo já sabe. Agora, Sirena, Mindwaves? É o poder do consciente, é o poder da escolha. É o poder de você escolher algo mais para a sua vida. Ter mais alegria, mais disposição. Saber que os desafios na nossa vida, eles sempre estão apresentados, mas você consegue gerenciá-los de uma melhor forma possível. E foi disso que você falou um pouquinho hoje na palestra daqui, é uma terapia isso? Uma terapia quântica. Então, o que é a terapia quântica? Ela te traz um empoderamento. Você consegue se reconhecer como um ser infinito, de infinitas possibilidades. E o poder de escolher a todo momento. E esse tipo de terapia a gente pode procurar tanto numa depressão, num pânico, ou até no momento em que a gente, eventualmente, uma pessoa descubra uma doença como o câncer, que é a pauta do nosso evento hoje aqui. Como ela ajuda? Eu já ouvi falar que ela te libera de crenças. Ela faz com que você enxergue as coisas num âmbito... Me explica um pouquinho mais. Ela te libera de crenças limitantes. Ela te ajuda tanto na sua parte física, na sua parte mental, tá? E ela faz uma reconexão com a sua parte espiritual. Se você está doente, você está em desarmonia com o universo. Então, aí é a hora de você repensar nos seus conceitos. Super obrigada pela parceria. Eu quero repensar os meus conceitos. Se você quiser repensar o teu, assiste aqui o nosso... Acesse o nosso site, assiste o programa na íntegra. Tem muita coisa boa acontecendo. Lembrando que esse evento é um evento de prevenção, um evento em alusão ao Outubro Rosa e que prevenir é sempre a melhor saída.